Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no canal para mais um vídeo aqui do Rê Todo Dia. Todos os dias, desde o dia 6 de janeiro até o dia 6 de fevereiro, nós vamos fazer vídeo aqui no canal. Eu vim aqui convidar vocês, caso vocês queiram participar também, para a gente fazer metas, para a gente criar metas para esse novo ano que se iniciou aí. E já estamos para lá um pouquinho do mês de janeiro, né? Hoje é dia, nem sei mais que dia que é hoje, mas nós estamos um pouquinho mais do meio do mês, né? E eu anotei aqui, gente, as minhas metas que eu quero para 2020. Tem gente, às vezes, que faz meta, né? Eu já fiz muitas metas, assim, na cabeça, assim, mas eu nunca anotei, sabe? Eu já ia pensando assim, ah, que legal, eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, mas acho que o mais legal é a gente anotar. E se você anotar, eu acho que é mais fácil você lembrar que você quer fazer aquilo, né? E para completar, eu estou fazendo ainda um vídeo. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso que eu anotei aqui, a gente vai fazer o possível, né? Para realizar, são coisas simples, não são muitas coisas... Não estou colocando aqui que eu quero ser milionária, nem nada. São coisas simples, assim, sabe? É do dia a dia, ou algumas coisas que a gente, às vezes, vai deixando, sabe? E eu vou colocar aqui no livrinhos, na minha agenda de 2020. E se você quiser fazer aí do outro lado também, vai ser muito, muito legal. E quem quiser ir falando também, Renata, eu consegui conquistar não sei o quê. Renata, eu fiz isso. Mas se vocês quiserem comentar aqui embaixo no vídeo, ou se vocês quiserem, coloca lá no meu Instagram. Vou deixar o meu Instagram aqui para vocês e vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo também, na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui para vocês quais são as minhas metas que eu estou planejando para 2020. Uma delas é postar mais vídeos no canal. Ai, gente, eu estou amando fazer um vídeo por dia no canal. Dá trabalho? Dá trabalho. É cansativo? É cansativo, né? Mas, nossa, está sendo muito, muito legal. Eu achei que seria, acho que, um pouco mais difícil. Mas nós estamos levando daí, né? Estamos indo aos poucos aí, mas estamos indo. Então, eu quero fazer mais vídeos para o canal. Se der, nossa, gente, eu queria fazer um ano inteiro de vídeo, um vídeo por dia, durante um ano inteiro. Mas eu não vou prometer nada, né? Mas eu quero fazer mais vídeos por mês, assim, né? Eu estava fazendo um, depois eu comecei a fazer dois. Às vezes não dá, às vezes dá. Mas agora, um por dia, está sendo top mesmo. É acordar cedo todos os dias. Nem que seja, tipo assim, segunda a sexta, ou de segunda a sábado, não sei, sabe? Mas eu quero, assim, ter esse hábito de acordar mais cedo. Porque o dia rende mais, vai dar para fazer mais coisas. E agora, com a lojinha aí, eu tenho que acordar bem cedo mesmo para poder fazer tudo o que eu quero. Porque parece que aqui o tempo voa, parece que o tempo passa muito rápido. Não sei se é porque a gente fica em apartamento, assim, sei lá. Parece que voa, voa. O tempo passa muito rápido, então eu tenho que me organizar direitinho. Eu quero também caminhar mais. Caminhar ou fazer, tipo, academia, não sei. Eu quero entrar esse ano ou numa academia, né? Ou a gente, eu e o Bruno, a gente fazer mais caminhadas aqui pelo bairro, né? Ou ir num parque, assim. Porque eu sempre sonhei, gente, ir no parque aqui, tipo, lá no Barigui. Ou no Jardim Botânico, caminhar. Nossa, sempre foi o meu sonho mesmo, de verdade. Eu até quero comprar um patins ainda para a gente ficar andando por aí. E o mais difícil disso tudo é levar o Bruno comigo. Porque ele, cara, meu Deus do céu, esse menino é tenso. Para chamar ele, para levar ele, para andar por aí, é difícil, viu? Mas eu quero, não só eu, ele também. Nós dois vamos fazer mais exercícios. E outra coisa é fazer uma alimentação mais saudável. Ai, gente, isso eu quero muito, muito, muito mesmo. Como agora a gente vai estar trabalhando, né? Eu vou estar trabalhando com a minha lojinha de produtos naturais. Eu sempre vou estar postando lá no meu Instagram as coisas que eu vou estar fazendo. E também me alimentando melhor com essas coisas naturais. Então, eu quero muito, muito, muito mesmo, de verdade, fazer mais isso. E eu vou conseguir. Conhecer uma cidade ou um país novo. Esse daqui, gente, esse é... Uma cidade, às vezes, é mais fácil, né? Eu quero muito ir para conhecer Florianópolis. Quero muito ir lá mais para o sul, assim, conhecer outras cidades. Agora, outro país, a gente vai tentar. A gente vai fazer de tudo aí para conseguir. Quem sabe, se não for um país, pelo menos uma cidade, a gente vai se planejar para ir sim. Com certeza. Se Deus quiser. Outra coisa que eu quero fazer mais também é ler mais, gente. Nossa, isso eu quero muito, muito mesmo. Esse é o objetivo. Nem que seja, tipo, uns três livros por ano, mas eu vou ler. Eu vou ler, eu quero ler mais. Quero muito mesmo ter esse hábito de leitura. Não precisa, tipo assim, se você não tem o hábito, comece lendo um livro por ano, que seja, ou dois, ou três, né? Vamos aí, gente. Vamos ler mais aí, tá bom? Vamos aí com a gente, tá? Ah, outra coisa que eu não tinha escrito aqui, que eu quero muito, muito, muito fazer, é que eu preciso de um celular. Gente, eu preciso comprar um celular novo. Eu preciso, urgentemente, eu preciso de um celular. Porque o meu, olha, eu preciso, preciso muito. Tem que dar um jeito aí, trabalhar muito, vender bastante produtos naturais, vender geladinho, pra me comprar um celular novo, viu? Outra coisa aqui é tirar minha espinha. Eu marquei isso aqui porque eu preciso fazer isso, gente. Eu preciso muito mesmo. Eu tô com uma espinha aqui, não sei se chama espinha interna, como que chama, e eu preciso tirar. Eu vou no postinho, vou no postinho de saúde pra ver se eles não fazem, se não conseguem tirar, se não demora muito, né? Pra passar na consulta e tirar isso daqui. Ou então eu vou ter que pagar uma dermatologista pra poder fazer isso, pra tirar. E eu vou tirar, gente. E eu quero fazer isso entre uns 2, 3 meses. Aí eu quero fazer isso. Eu quero ser mais organizada também. Nossa, essa é uma meta... Lá em cima, não. Tá lá no começão, sabe? Eu quero muito, muito, muito ser mais organizada. E também não chegar atrás dos lugares, né? Porque a gente tem essa mania aí, né? Essa é a gente, eu falo a gente, mas sou eu. Então eu quero ser mais organizada também. Isso com certeza. Tanto é que eu tô fazendo um vídeo por dia, eu tenho que me organizar. Não é fácil, né? Mas eu tô aí, gente. Tô indo firme e forte. Aí eu vou conseguir, vou conseguir mesmo. Eu sou com 39 anos na cara, tem que aprender a se organizar, né? É fazer a dieta dos 15 dias sem açúcar. Nossa! Essa é tenso, viu? Essa aí, uma amiga minha chamada Daiane. Um beijo. Daí. Ela, ano passado, ela... Antes do meu aniversário, eu achei ela, falou, Renata, vamos fazer a dieta dos 15 dias sem açúcar, que não sei o quê. Aí eu falei, ah, espera passar meu aniversário. Aí depois a gente tem amigo secreto. Ah, espera passar meu amigo secreto. Eu não sei o quê. Aí eu fui adiando, mas eu vou fazer. E se você quiser fazer comigo, gente, comenta aí embaixo. Comenta aí pra gente fazer. Eu não sei se eu vou conseguir fazer 15 dias direto, logo de cara, assim, porque é difícil, né, gente? Principalmente pra gente, mulher que tem DP, essas coisas, a gente precisa de doce. Principalmente eu preciso comer um chocolate ou alguma coisa. Mas se vocês quiserem fazer, vão fazer. Me sigam lá no Instagram, que se eu fizer, eu vou postar lá. E se vocês quiserem, claro, né, gente, posta aqui também. Eu vou tentar, de começo, fazer uma semana. Uma semana eu vou prometer mesmo. Eu vou falar assim, não. Eu vou fazer uma semana inteira sem açúcar, sem nada assim, tipo, nem pão, doce, suco, aqueles sucos de saquinho, refrigerante, essas coisas a cortar tudo. Uma semana eu garanto. Agora, duas semanas, vamos ver aí, tá bom? Mas a gente vai tentar. Outra, fazer mais stories no Instagram. Isso eu quero fazer também, muito, muito. Geralmente, eu posto, quando eu vou sair pra algum lugar aqui em Curitiba, quando eu vou lá pra minha cidade, eu posto uns stories, né, sempre tô mostrando, assim, e dando informação pras pessoas. Mas eu quero fazer mais, 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 mais. Eu quero fazer mesmo. Fazer de tudo pra loja dar certo. Isso também eu quero demais. De verdade mesmo. Porque eu gosto muito, muito de trabalhar com produtos naturais. Né? Não é... É outras coisas que a gente vende também. Que às vezes não é tão natural, assim, mas eu quero muito, muito, muito que a lojinha dê certo. Não precisa ser uma loja num lugar... num lugar fixo, assim, né? Mas eu quero que a gente tire renda daí também, tá? Eu quero fazer um curso ou faculdade. Tipo, mais certo um curso, né? Eu quero muito, muito, muito estudar esse ano. Eu vou fazer de tudo pra ser agora, no primeiro semestre. Porque esse curso que eu quero fazer, eu ia fazer um que era gratuito, mas eu vou fazer esse outro primeiro pra depois. Caso eu queira fazer o outro que é gratuito, aí eu faço mais pra frente. Mas eu decidi que eu quero fazer esse que é pago. Ele não é muito barato. Ele é 600 reais, eu acho, por mês. Então, mas aí são poucos meses também, né? Mas eu quero fazer ele. Eu quero, eu quero, eu quero e eu vou fazer. Vamos lá, né? Com foco, né? Trabalhar bastante pra conseguir pagar. E começar a estudar inglês. Esse também é uma meta que eu e o Bruno, a gente tinha pensado em fazer... Pensado não, né? A gente meio que começou a ter umas aulinhas de inglês aí pela internet mesmo. Só que a gente acabou não... Fazendo mais, acabou não parando no meio do caminho. Eu tava com... Eu, o Bruno, a minha cunhada, tipo, meio que estudando inglês. Aí a gente acabou parando no meio do caminho. Mas esse ano eu quero, gente. Eu quero muito. E se vocês quiserem também, a gente vai um ajudando o outro, um incentivando o outro. E a gente vai fazendo. Eu queria muito nesse inglês a gente, pelo menos, aprender algumas palavras em inglês, sabe? Então, a gente estudando, tipo, digamos, umas cinco palavras por dia. Aí você vai memorizar essas cinco palavras por dia. Então, e assim vai indo, sabe? Durante o ano todo, eu acredito que no final do ano a gente vai conseguir ter bastante palavras em inglês, assim, no nosso vocabulário. Então, é isso, gente. Essas daqui são as minhas metas pra 2020. Aí vamos correr atrás, né? Se organizar direitinho. Pra fazer acontecer mesmo. Então, é isso aí. Renata todo dia no canal, aí até dia 6 de fevereiro. E quem sabe, mais pra frente, a gente vai fazendo mais e mais e mais, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!